Durante todo esse tempo de Fortnite, hoje foi a primeira vez que eu ganho uma final de Cash Cup 2, levando 1.250 dólares. E esse foi o primeiro campeonato com minha nova dupla, o GXT. E mesmo com uma partida a menos, ainda ficamos top 1. Cheguei nessa montanha pensando que não ia ter ninguém nessa base, até que acontece isso daí. Fica aqui em cima ainda, velho. Ai, olha o solo, velho. Que susto, mano. Pega aqui, ó. Vai pôr a água, tá? Vai pôr a vitória aqui, ó. Ficarei, vai pôr. 3, 2, 1, vai. Ficarei, pôr. É um solo. Na vida. Aí, ó. Ficarei, pôr. Matei, matei, matei. Tá, não vai, não vai, não vai. Ali, o chalei, o chalei, a gente precisa, ó. Bora. Bota esse champanhe na gente, tá? Aham, eu vou lá atrás. Tinha dois champanhe ainda. Mano, muito cara. Muito, muito cara. Olha ali, vai passar ali. 35, esse aqui mesmo. 80. 30. 30. Tem esse cara aqui, ó. Morreu. Morreu. Morreu dois. Bora, bora, bora. É só um. Vem. Careta. Aqui, ó. Não, a filha está aqui. Aqui, vou, aqui, vou. Pega a filha. Bate o galão. Tô, tô champanhe, tá? Champanhe? Peguei dois champanhe, tá? Tá, e parei dois. Bora, bate. Saip, 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 saip. Pula pro louco. Tá? Olha onde eu tô. Aqui, aqui, aqui. Vou passar só. Tá, cuidado com o mano. Cuidado pro raio? Não, o raio tá muito alto. Bate o galão que eu vou descer. Tá muito alto. Tô passando, batendo, batendo. Cuidado em cima, tá? O cara tá dormindo aqui. Tá, basta. Vem. Desce. Mano, pulei pro louco. Vem comigo. Aham. Vai ter cara nas costas também. Ó, cuidado aqui. A gente tá na madeira. Deixa eu colocar uma play. Não, 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 não. Vai pra direita. Ó, só passa. Passa, passa, passa. Uhum. Vou fazer play aqui embaixo, velho. Vem para a sola aqui. Onde? Peguei muito? Boa, bom. Obrigado. Tô perfeito. Zero mets, tá? Zero mets, zero mets. Tá, tem quatro builds. Aí o cara costa, tá? O cara costa. Vamos pegar ele pra aí. Pega o loot dele ali, ó. Não consigo, não consigo. Pega o kit dele. Tá bem. Ele vem na trás, ok? Eu vou morrer esse par, tá? Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Preciso, mano. Preciso que você... Me dê procura. Você percebeu, dá pra mim, tá? Vida pra mim. Viu dando. Ó, alô aqui, ó. Marca alô, marca alô. Hum... Cuidado com a raia, você não tem nada, né? Nada. Tem meu kit ainda, você fala? Vida você fala. Valeu. Infelizmente, quando íamos puxar a segunda partida, isso aconteceu. Bom game. Tentamos colocar você na fila, mas ocorreu um erro. Deu erro de novo, peraí. Erro? Depois a gente reinicia. Tá bom? Ninguém tá conseguindo, ninguém tá conseguindo. Menos mal. Vai, vai. Inicia, reinicia, reinicia rápido, reinicia rápido. Eu não sei se abre rápido assim, mano, velho. Já deve ter puxado a partida. Tomei a dele no Fortnite agora, velho. Vai, vai. Invita, 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 invita. Tô te achando... 13 segundos, você tem que clicar Insta pra ele dar pra lá. É lógico. Pronto. Tá pronto. Mano, calma. Será que a gente entrou? Não, agora tá indo o tempo. É, mas eu acho que a gente não entrou, se pá. Cara, que jogo de merda. Os caras entraram. Tem cara com a gente. Tão indo pra esquerda ali, ó. O cara pega. Tem um bom, tá? Cala os dois aqui. Pode pegar. Tem um bom em cima também. Peraí, volta. Peraí, volta. Peraí. Peguei 12. Matei um, matei um. Segura, segura que eu vou. Espera, espera, espera. Tá aqui na casa. Presta esse cara comigo. Presta esse cara comigo. Vem, 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 vem. Iiiiihiii. Jaguinho, mano. Amassou. Tem kit? Tenho. Mas acho melhor a gente só usar. Tá, só um menor. Peraí, boxe. Tem kit? Tem cara atrás, velho. Cor de vida, cor de vida, cor de vida. Cor de vida, cor de vida. A gente vai ter que sair, velho. Não vale a pena ficar com ele. Passando kit. Aham. Peraí, 30ais. Morreu. Só você, tá? Vai ser. A gente tá abaixo de um. Consegue chegar? Aham. Cheguei nessa aí. Parei bem. Só tem um grande. É um tiro, os caras tão, tipo, no aberto aqui. É. Acabou a bola. Tá bem aqui, ó. Passa um bagulho na gente aqui. Tem fé de cura ainda. Calma, ele quer trocar. Pra trás, pra trás, pra trás. Matei, matei, matei. Tá pra ir? Tá. Tá bem? Não. Mas o dele tá aqui ainda. Box. Morreu, 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 morreu. Pega aqui, vem cá. Eu não tenho mais curtinha, tá? Não tenho mais curtinha. Eu peguei galão, vem. Uhum. Ó, esse cara tá me dando tiro, velho. Bora aqui, ó. 29, vem. Espere, espere. Espere. Eu também, calma. Os caras vão jogar pra grifar, velho. Cuidado. Vou cuidar full, tá? Caraca, moleque. Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu. Morreu, morreu. Ai, 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 ai. Cima de você, quebrei. Abre, guys. Ó, lá no meu card tem... Mas tá full tudo, só que você nem precisa voltar. Tá acima de 90. Play em você, play em você. Ele foi, voltou, voltou, voltou. Seis pare de blindada, pegou do nada. Seis pare de blindada, pegou do nada. Ficou pra esquerda. Arquei. Você pode bater. Acho que você é tanque de kit agora. Ficou atrasado. Perfeito. Ai, que pula. Ai. Ai, que... Sentei, né? Up set. Tentou. GG. Pegou muito. Falhou. Cê fiquei também. Vem comigo, baixa o galão. A gente vai parando, velho. Não tem que fazer. Tem que gastar muito mais. Pula. Foram, foram, foram. Vou atrás. Vai, vai, vai. Vai atirar. Só, só. Tá meio dele. Tá. Vou build a full aqui. Cara, cara, cara. Tá, espera tudo. O cara vai pular igual maluco. 130 no ar. Mano, muita kill aqui, muita kill aqui. Sabe, sabe, sabe. Vai passar. Tá, vem comigo. Tem cara aí embaixo aí. Toma play, toma play. Toma aqui, 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 aqui. Vem, desce, pula uma Olha aqui, olha as costas Vai vir aqui, vai vir literalmente aqui 70, matei Cai, cai, cai Fulhu Peguei o loot Continua, vem Nossa, tomou muito, calma Tô suave Mano, a gente vai pular pro low, bate o galão e a gente vai pular pro low, vem Pula pro low Contigo? Só pula, só pula Foi Vem, o cara só não pode ir Pula, 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 pula Sem Matei, 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 dá pra ir, continua, vem comigo Cabei box, sem Matei, matei, matei É couro do The Filhos Matei, matei Mano, peguei muito kit Voltou, bate o galão que a gente vai ter que subir Vem, vamos subir Sabe Para um pouco aqui Parei contigo Não de vida, parei Eu não de vida Tá, vamos subir, bate o galão Sobe por aqui, ó Eu tenho 3, vem Mano, subiu perfeito Morri, morri, morri Não, eu tenho 2, vai dar surge daqui a pouco Hum, pra que você chega, se pá não Chega no top 3 já Tem ninguém aqui Tem ninguém aqui, viu galera Tem ninguém aqui Não foi bem Não é isso Mano, pararam do nosso lado aqui Mano, Senhor abençoa SC aí Hum Tô bebendo no fundo Encho Bim de trás Sobem Sobem Mano Mano Passa Nossa, velho Que isso Eles só vieram e passam aqui Pularam em cima dos meus dois e mexeram Tem ninguém Tem ninguém aqui Tem ninguém aqui Vai pra cá Aqui eu aceito minha morte Vai indo, né? Ah, tá te olhando, velho Meu Deus do céu, mano Rota Ele tá linda Ah, ele foi, ele foi Então Tem uma vez Rotate possível, rotate possível, rotate possível Cê é louco Só foi max Olha, ainda garantiu uns pontinho Aqui, aqui, aqui Lê, 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 cê viu, né? Vi Fua, como é chara? Eu bato flash, tá ligado Cê já acaba Tem cara rotacionando. Mirada na rede aqui. Cara do nosso nadão. Ah, acima, acima, acima. Pode bater, pode bater, vem. Tem que rotacionar. Vem pela esquerda. Abate de novo. Firebox, bater um guard. Olha atrás ele tenta pegar surge. Tem esses cara aí free. É um tiro. Dá tiro de 12. Mano, eu matei. Bate galão, bate galão. Bora rotar, bora para lá. Bate aqui a mão. 70, vem comigo. Aham, aham. Pulei para a direita aqui. Tá bem meado, tá? Cuidado. Passa aqui, quero. O cara vai dando gás aqui, testando ainda. Vai subir, cara. Aqui, editei. Matei, matei. Pega, pega. Galão, tem galão, pega. Aqui ó, nas builds. Vamos por baixo do Roy. Um cara me tampou aqui, calma aí. Parei box aqui. Peguei. A gente tá aqui embaixo. Tem kit pra mim, kit pra mim, kit pra mim? Tem, tem, tem. Pega. Vou tentar matar os caras aqui, tá? Depois a gente cai. Ah, tá, tá. 300, 070. Sama também, né? Tá, tô, tô, tô. Bate galão. E esse talvez foi o tiro que garantiu o nosso top 1. Porque esse cara que eu vou acertar era o top 2 do campeonato. Bate. Bate um. Bate galão, bate galão. Bate full. Bate, bate. Cai comigo. Cai full, cai full. Aqui ó, parei. Muito bem. Mano, bugou, ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou. Relaxa, não tem problema não. Passa, eu vou dando full reto aqui, tá? Tá. Mano, muito meta aqui ó. Nessa última partida tava tudo planejado pra gente ganhar esse campeonato. Porque esse cara que eu dei o tiro era o top 3. E o GTT vai conseguir pegar ele. Batei, matei, matei, matei. Boa, pegou. Pega full loot, tô esperando tu. Pegue kit, pegue kit. Vem cá. Dropa mats, bate galão e vamos descer. Não, eu dropei mats. Batei no galão. Tô bem de build, tô de boa. Desce. Fica comigo, perfeito aqui ó. Vou manter aqui por enquanto, tá? Já tu tá recarregando. Buildei com. Cai, 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 cai. Mano, cai full. Cai com você. Tá, tá, volta, 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 volta. Sobe aqui. Sobe. Sai. Calma, espera um pouco. Soltar aqui. Vamos pela direita aqui, tá? Subi pela direita. Aqui ó box. Sai, 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 sai. Quebra. Onde vida? Quebra comigo, quebra comigo. Uhum, uhum. Quebra. Uou, solo, solo. Passa. Ele só bota pra segurar. Tá. Desiremente, desiremente. Tem que tankar. Box. Mas tem que atacar, tankar junto. Em cima, em cima, em cima. Tanca, tanca, tanca. Você pegou. Ó. Muito cara aí, tá? Ó, tanca. Tem kit no meu corpo, kit no meu corpo, tá? Não, não vou conseguir pegar. Top 6. Dá pra pegar sim, dá pra pegar. Espera. Grandmats. Top 5. Sem blindada, tá? Bota. Sem blindada. Valeu, valeu. Será que ganhamos, velho? Vamos ver. Primeira cash do ganhar? Primeira cash cup do já vamos ganhar? Será? Opa. É, ganhei, ganhei. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Nice! Não, detalhe. A gente ganhou com uma partida a menos. Detalhe, velho. Ganhamos com uma partida a menos, né? Traits. Oh, top 1. Tchau, tchau eu. Tchau, tchau